e olha aí meu povo ó vou fazer esse vídeo aqui para ficar registrado o antes e o antes e o depois hoje é 10 de outubro assim que chover pessoal que passar uns dias tiver tudo ver e eu vou estar postando o antes e o depois para vocês verem a diferença que a chuva faz em todos os lugares né não só aqui mas em todos os lugares assista aqui para vocês verem pessoal como está a situação assista até o final olha aí aqui pessoal é um lugar onde desce água aqui desce bastante água quando está chovendo bastante ó aqui é onde a gente chama de de corga né riacho aqui tem um pequeno riacho aqui ó que desce água enquanto não chover bastante não desce água aqui ó ali para vocês verem olha como está tudo seco aqui ó muito seco mesmo depois vocês vão ver quando chover bastante